Jô Wilson Martins, a adoração continua. Diz pra ele que não se preocupe, não, porque a qualquer momento Jesus vai na sua vitória. Seus inimigos vão voltarem do caminho, eles não vão poder nada fazer, Porque Jesus vai mandar anjos poderosos pra te proteger. Ainda que mil se levantem contra ti, ou dez mil pra te destruir, Mas Jesus vai mandar anjos poderosos pra te proteger. O profeta vai dizer àquele homem que Jesus está na vida dele, Que a prova que ele está passando vai acabar. Diz pra ele que não se preocupe, não, porque a qualquer momento Jesus vai na sua vitória. Seus inimigos vão voltarem do caminho, eles não vão poder nada fazer, Porque Jesus vai mandar anjos poderosos pra te proteger. Ainda que mil se levantem contra ti, ou dez mil pra te destruir, Mas Jesus vai mandar anjos poderosos pra te proteger. Ainda que mil se levantem contra ti, ou dez mil pra te destruir, Mas Jesus vai mandar anjos poderosos pra te proteger. Ainda que mil se levantem contra ti, ou dez mil pra te destruir, Ainda que mil se levantem contra ti, ou dez mil pra te destruir, Mas Jesus vai mandar anjos poderosos pra te proteger.